Oi gente, agora eu vou ensinar como se faz uma massa de pizza, vou fazer a mini pizza. Então vamos precisar de 1 kg de farinha, 1 colher cheia de açúcar, 1 de sal, 60 gramas de fermento seco ou biológico e 1,5 litro de água e 3 colheres de manteiga. Eu já amornei a água com a manteiga, porque hoje está meio frio, então é bom para acelerar o crescimento. Então como eu tenho a panificadora, eu vou colocar nela. Então, eu já abri a massa e coloquei na assadeira, empolvilhei o fubá na assadeira para poder ficar crocante embaixo. E fiz redondinho, utilizei esse tapoar que tem a boquinha mais larga, abri a massinha, agora eu furei e agora eu vou levar para assar. Vou dar uma pré-assada antes de rechear elas. A minha massinha ficou desse jeito de pizza, como eu gosto dela mais gordinha, então não abri tão fina. O fubá é para deixar ele mais sequinho embaixo. Vou deixar ele durar um pouquinho mais, que agora eu vou apanhar o recheio e levar para terminar só. Então, foi desse jeito, agora eu vou utilizar presunto, mussarela picada, orégano e o molho. Faço assim. Vou pôr um pouquinho em cada uma delas. O recheio é a gosto. Vou pôr um pouquinho de presunto. Vou fazer uma para demonstrar. Um pouquinho de mussarela. E um pouquinho de orégano. Ó, mas fica desse jeito. Aí, se for para vender, assim já está pronto. Só esperar esfriar e embalar. Uma hora se for para começar a levar ao forno para terminar. Então, agora eu acabei de fazer elas. Vou retornar ao forno para só gratinar o queijo. Então, obrigado, gente. Essa foi mais uma receita da Má.